A psicologia nos últimos anos tem se voltado a discutir a questão indígena com uma implicação e uma relação ética e política muito forte, muito presente. Isso vem muito a partir também da relação com as políticas públicas. No entanto, a nossa formação enquanto psicólogo ainda é muito difícil nesse sentido porque a gente carrega um histórico de uma psicologia, assim como as outras ciências, bastante eurocentrada. Ou seja, que tem uma constituição histórica onde os povos indígenas ocupam um lugar enquanto povo colonizado. A psicologia sempre criou uma ideia de sujeito universal e também contribuiu muito para a construção do privilégio da branquitude, da ideia de que existem diferentes raças. E a psicologia tem, infelizmente, essa contribuição histórica. Então, quando a psicologia se envolve com povos indígenas, é fundamental, primeiramente, ela se rever enquanto ciência, se problematizar. E essa problematização é preciso ser feita dentro das universidades, nos currículos, na forma como a gente estuda, que autores a gente estuda, que pessoas a gente acessa e também a forma como se faz psicologia. Porque a oralidade, por exemplo, que é algo muito presente nos povos indígenas, por vezes não é considerada como um saber legítimo a ser discutido dentro da universidade. A descolonização do pensamento, do saber, do fazer psicológico, ela passa por se reconhecer também enquanto colonizado, se reconhecer enquanto Latinoamérica, se reconhecer enquanto povo que tem aí na sua marca, na sua estrutura, uma constituição que é de divisão de classe, de gênero e de raça muito forte. E a psicologia parece que está se dando conta nos últimos anos de que a sua forma de se envolver com isso é também na luta pelos direitos dos povos indígenas. É uma implicação política e militante também. Em Santa Catarina a gente identifica uma problemática que talvez em todo o Brasil exista, mas aqui fica muito forte por conta da nossa história da migração italiana e alemã, muito presente. Então a gente vê ainda uma negação muito forte da presença, da existência dos povos indígenas. Então o trabalho é tão difícil nesse sentido, porque você primeiro precisa ainda afirmar a existência, afirmar a existência e argumentar e apresentar as realidades de verdade como elas acontecem, não como a mídia acaba passando. Então, por exemplo, o povo choclém vive cotidianamente uma violência na região onde eles moram, num vale que é chamado Vale Europeu, que é conhecido nacionalmente como um lugar turístico do Vale Europeu, ou de uma pequena Europa no Brasil. Então essa reivindicação de identidade europeia, ela é já própria da colonialidade. No estado de Santa Catarina existe cerca de... Existe três etnias, três povos indígenas. O meu povo, que é a choclém-lacanã, tem os caingang e tem os guaraní. São cerca de 16 mil pessoas indígenas no estado de Santa Catarina. Mas nessas comunidades indígenas não é muito inserido o psicólogo, não existe muito psicólogo trabalhando dentro das comunidades indígenas, sabe? Enquanto psicologia, a gente percebe pontualmente ações acontecendo em todo o estado, psicólogas e psicólogos trabalhando, se envolvendo e trazendo a discussão para o plano também político, e de discussão de direitos. E mais do que isso, falta a compreensão de que qualquer psicólogo, qualquer psicóloga, deve conhecer essa temática, se aprofundar e trabalhar as suas próprias questões aí em relação a isso, os seus preconceitos, a desconstrução de estereótipos, né? E isso exige, então, que a gente se una mais enquanto categoria profissional, que a gente tenha essa compreensão de que não existe psicólogo de indígenas, existem psicólogos que trabalham e que têm uma compreensão ou não sobre a questão. Na verdade, existe bastante essa questão de as pessoas olham acima e também tem a questão do preconceito, né? Então, elas olham com uma visão diferente, por meio que deixar os indígenas de lado mesmo, sabe? É difícil para a população catarinense, semi-europeia, admitir a presença dos povos indígenas, assim como os povos quilombolas, a população negra, é difícil. Isso envolve a gente abrir mão aí de lugares de privilégio. Então, eu acho que para a psicologia é a mesma coisa. Os psicólogos e psicólogas ainda estão aprendendo sobre isso. Então, a gente precisa ter esses debates repetitivamente, várias vezes, em diversos aspectos, espaços, e pensar um pouco e problematizar junto com essas pessoas como que, enfim, essa compreensão ou essa falta de compreensão afeta diretamente o trabalho deles, quando, por exemplo, uma pessoa indígena chega para ser atendido no centro de saúde. E aí, no centro de saúde, se compreende que essa pessoa não deveria estar ali, deveria estar na aldeia, né? Então, essa dificuldade de compreensão da pessoa indígena no espaço urbano, por exemplo, na cidade, universitários indígenas, isso ainda é muito forte. Então, a gente observa uma experiência ainda de muito preconceito, muito racismo, o racismo contra indígenas, nesses espaços urbanos. E aí, como a psicologia acaba ocupando muito esses lugares, a gente observa que, infelizmente, muitos psicólogos também reproduzem essas compreensões estereotipadas em relação aos povos indígenas. Existem muitos indígenas que moram fora da comunidade indígena, mas que nem por isso, não é só porque moram fora da comunidade que não é indígena, né? Existe essa concepção de que indígena não pode morar fora da comunidade, indígena não pode ter celular, indígena não pode ter carro, né? Mas existe, sim, bastante indígenas que moram fora da comunidade, que continuam uma relação com a comunidade, sabe? Muitas vezes as pessoas acham que, só por questão de ser indígena, que não sofrem, não têm doenças psíquicas, sabe? Muitas pessoas indígenas sofrem de depressão, de ansiedade, e muitas das vezes elas nem sabem que estão passando por aquilo, sabe? Mas que indígenas sofrem, sim, com essas questões psíquicas. É tão normal quanto qualquer outra pessoa que não é indígena, que tem esses problemas mentais. Se é um psicólogo que entra na comunidade, sabe? Só para atender uma pessoa, tipo, uma vez por mês, uma vez por ano, sabe? Isso acontece muito dentro das comunidades indígenas, né? Que o psicólogo vai lá, atende só aquele momento, e depois sai, sabe? Depois a pessoa nunca mais vê, não sabe o que está acontecendo, sabe? Aí só quando acontece algum problema que ele é chamado, né? Para fazer esse atendimento e depois vai embora, né? E não volta mais, aí não tem esse interesse de conhecer como é que é a cultura e tal. Eu acho importante o psicólogo se inserir mais dentro da comunidade, de procurar ter mais conhecimento sobre a cultura desse povo, para ele poder ter uma relação mais afetiva com esse povo, para ele poder ter um trabalho mais sociável, digamos assim, sabe? Com pessoas da comunidade, para que elas sempre possam ter confiança no profissional da psicologia. Eu acho que um pouco é isso, a gente se identificar com a história indígena, com as histórias dos mais de 300 povos indígenas no Brasil, com mais de 270 línguas faladas hoje no Brasil, segundo o censo de 2010. Então, a gente é muito mais do que um Brasil uno, e que fale todo mundo português, e todo mundo se compreenda da mesma forma. A nossa construção histórica, ela foi estruturada à base de violência, infelizmente, né? A colonização é uma violência, foi uma violência. Porém, a gente vive hoje os resquícios aí das dificuldades e também a riqueza disso tudo. A gente vive a riqueza da diversidade no Brasil. Então, acho que o desafio é a gente conseguir ultrapassar os limites e as fronteiras que nos são colocadas, porque essas fronteiras produzem desigualdade social. Então, não é uma fronteira imaginária, simbólica, que a gente acredita que existe. Não, ela existe, ela produz desigualdade social e violência cotidiana. E aí E aí